Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem é que eu falo, hein? Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Biro Bero junto com o Tavinho. E aí? E hoje galera, o tema vai ser... The Sims Craft. Aquela série lá que meu irmão excluiu o mundo da cidade. E agora eu vou ter que fazer a aventura até chegar nos 150 episódios e acabar. Quando a série fazer seis meses de séries eu vou acabar com ela. Beleza? Então vai dando temas de vídeo aí. Mais The Sims Craft galera. Vou fazer o bonequinho, uma menininha e o blogzinho do T-Simples. Primeiro deixa eu fazer aqui minha skin. Ô Pupi, você que você ia fazer eu e você mesmo. Amém, amém. Deixa eu dar pra eu fazer você também. Tá bom, tá aí pra mim. Não, primeiro eu vou fazer minha skin. É, você primeiro. Primeiro o mais importante, né? Gu, que tal fazer a gente, sabe com o que? Nós dois com... Não tem, Gu? Nós dois lá com a Enderbill. Não. Quer dizer, com a espada. Com a Enderbill não. Os olhos é azul, da minha skin os olhos são... Azul. Preto. Hã? É, azul escuro. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É, tá feio, tá feio. Tá feio. Caraca, agora melhorou, melhorou. Melhorou. O que é isso? É o chapéuzinho do T-Simps. Que eu joguei, galera, ontem. E eu vi que é muito legal. E eles têm esse bagulhozinho. Nossa, mas calma aí que eu tô sem braço, né? É. Eita, pra eu... Ó. Olha só, velho. Yeah. Agora eu vou fazer aqui o Tavinho, né, mano? É, pra fazer o meu jeito. Se você fosse essa... Vamos ver a cor do outro. Se você... Se a sua pele tem essa... É assim... A skin tem branco? Tem? Tem. Tem preto, tem... É, verde tem que ter, né? É. Tem que ter. Tá vendo, não participou em quase nenhum episódio, mas vamos fazer ele aqui. A skin não tá praticamente idêntica, né? Que a skin foi feita nesses dias, né? Tipo aquelas blusas de colar, né? De escola. Mas agora o Tavinho tem essa golinha aqui, igual a minha, né? Rapaz do céu. Agora aqui tem que ser o Tavinho, né? Bonitinho, igual eu, ó. Aqui é a nossa skin, é mó da hora, né? É, mesmo. Calma aí, meu Deus, vai. Qual a cor do seu olho? É, o meu olho é preto com branco. Não, é cinza, é cinza, é cinza. É cinza, não. Agora aí, Tavinho, tem que fazer aqui no cabelo, né? É mesmo. Ó, mano do céu. Tá igualzinho. Não, calma aí, vamos fazer aqui cinza, né? Cinza mesmo. É que cinza. Não, você não é cinza. Eu tô com branco, né? Ô, Gu, eu sabia que esse é o reverso? Não, não. Você não tem reverso ainda, nem eu tenho reverso. É mesmo. É, meu Deus, vou... Bracinho. Deixa eu ver, é, daqui é o tamanho. Aí, bom. Ah, moleque. Olha só, velho. Tá muito top. Agora, né, você tem que fazer aqui a menininha, que vai primeiro, tem que ser a... Né, ra, enza, 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 não tem ideia. Deixa eu fazer aqui, vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ô, Gu, sabia, Gu, que tem agente, também mulher? É, tipo, não. Ela ainda não tá pronta. Um, dois, três. Gu, eu vou te contar o negócio. Tem agente, versão também, dinossauro. Não. Não, sim. Uma versão feminina. Uma versão... Versão de... Versão menino. Versão mulher. Versão feminino. É, meu Deus. Eu já... Eu só quero ver a minha. Tu, tu, tu. Não, calma aí, calma aí, ó. Ó. Ó o cabelo, chega até aqui, hein. Olha só. Olha. Aí sim, né, Gu? Parecendo que vai juntar as mãos. É, né? Não, calma aí, o cabelo não vai ser dessa cor, né? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Nossa, mano, eu tô destruindo minha arte, velho. Minha pode ser de cabelo dourado. Não, calma aí. Cabelo dourado, tá vendo? Tem que ser igual a sua skin. Mas caraca! Caraca! Ih, deu ruim. Olha só. Calma, calma, tá acabando o tempo. Eu acho que não vai ter a mulher do Tauvin, não. Não, vai ter que ser... Só pausar aí, né? Não, não pode pausar. Biro, bero, não. Essa é a régua. Não pode ter recorte. Não pode pausar, porque senão vai coisar. Porque senão vão achar que nós estamos fazendo... Olha só, mano. Não, eu adorei. É. Meu Deus do céu. Essa daqui é a Enza, né? É. É daqui a... É. E a minha? E a minha? O Carmo também tem que fazer o chapéu do T-Simps. É mesmo. Caraca, mano. Olha só, mano. Eu e a Enza. Ele é eu, agora que é a Otavinha. Ah, a namorada do Otavinha. Coitada, mano. Tem um cara demente na... Brincadeira. Ó, o carinho. É brinx, é brinx, é brinx, brinx. Eu sei que é brincadeira. É mentira, galera. Não é brincadeira, não. Eu ouvi. O que que é? Eu ouvi isso. Você tá doidão de pão de queijo. Você tá louco de refri, rapaz. Ah, que louco de beijo. É mesmo, porque... Quando a gente vê... Quando, né? A gente já ficou doidinho de refri. É, porque a gente só bebia refri antes. É, porque a gente só bebia o coca. Coca, 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 coca. Eu fiquei louco, louco, louco de cocão. Você ficou louco de coca? Agora é logo. Agora é logo. Onde acaba o tempo. Calma, Tavinha. Tô com pressa, rapaz. Não, não sei o que é. Galera, na T-Simples Craft não tem ainda, né? As mulheres, né? Porque ainda tá... Na T-Simples Craft, na segunda temporada, que vai começar a ter mods, né? É, tem mods. O mod mais legal, que vai ser meu. Vai ter mods de namorada? É mesmo. E o Tavinho vai tá participando. É, é... A mulher do Tavinho. O que que é isso? Cabelo, né? Acho que ela vai ter o cabelo igual de homem. Parabéns. Não ganha, porque... Galera, por que o Beruberofa sozinho? Por quê? Porque se tiver mais gente, vai atrapalhar, vai cavalar tudo. É, se tiver mais gente. Olha só, moleque. Uhum, uhum. Ai, eu quero sempre apaixonar de você. Eu nem quero. Se eu tiver assim, apaixonado por isso aí, vai já pular. Você ia ser maluco, né? Porque é só Minecraft. Mas, bom, galera, olha só como é que ficou o resultado final. Cadê o chapéuzinho? Não, olha... Ah, é. Desculpa, ainda não terminou. Nós ainda temos... Vamos ver. Não! Mas, bom, galera, terminamos. Olha só, Vano. Terminamos. Um, dois, três. Ah, acabou o tempo. Dez minutos e dez, acabou o tempo. Olha só. Tem o Tavinho e a versão feminina. Agora tem eu e essa daqui. E a Xuxinha. Que Xuxinha, Tavinho, assim mesmo. Olha, não tá tão idêntico, porque eu não sou tão bom de construção. Mas, bom, ficou assim, né? Olha só, Tavinho, como é que ficou, mano. Ficou bem top, hein? É. Só essa skin que eu não gostei muito, né? Nem é boa, né? Mas, bom, é isso, ó. Tchau. Tchau.